Oi galera, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um treino, minha amiga Fernanda voltou, ela amou morrer aqui com a gente e como todos gostaram também do nosso treino junto, a gente resolveu fazer mais um, tá bom? Nosso treino hoje, ele tem uma diferença de novo, igual semana passada a gente fez umas coisas diferentes e hoje a gente vai ter só dois blocos, tá? Só eram dois blocos com três rounds, igual antes, só que o bloco agora está maior e isso deixa o bloco mais cansativo, porque a gente vai ter menos pausas do que quando a gente tem três blocos, beleza? Então vamos lá, vamos começar nosso treino Quem tiver dúvidas, pode chamar a gente aí no Instagram, pode chamar a gente aí no YouTube Vamos comentar, tá? Nossos vídeos, para a gente ir fazendo de acordo com o que vocês querem, beleza? Vamos preparar, a gente vai começar com a nossa corrida no lugar, para a gente dar uma aquecida e já começar nosso treino bem forte, vamos lá? Podem manter uma corrida média só para a gente começar a aquecer Quem tiver dúvida, vou repetir, manda para a gente lá no YouTube Pode mandar comentários, porque o treino que eu monto vai muito em cima dos comentários que vocês fazem e a gente está falando, ah, está muito forte, aí eu mantenho, porque é isso que a gente quer Aí, respirou, dez segundinhos Nosso primeiro exercício vai ser um agachamento com deslocamento lateral, tá bom? Preparou e foi Puxou, joga lá do lado Vamos lá Esse é o primeiro exercício do bloco 1 A gente vai fazer 30 segundos com uma perna e 30 segundos com a outra Sigam o seu ritmo Aí Façam o seu ritmo Não precisa desesperar Quem conseguir fazer mais forte, pode fazer Prepara Preparou e Puxou Traz o joelho Solta o ar Quando puxar o joelho Mantenha os calcanhares bem firmes no chão Aí Dez segundinhos E vamos ficar na isometria Vamos descer Ficar 30 segundos de agachamento isométrico Vamos lá Segura Mantenha os calcanhares bem firmes no chão Quadríceps Desce o máximo Conseguir Segura Desce o máximo Mas não precisa ir até lá embaixo Para não relaxar Tenta ficar aqui mais ou menos 90 Não pode relaxar o corpo E mantém Mantenha o peito estufado Vai arder um pouquinho Aê Subiu A gente vai deixar para o colchonete E vamos fazer Elevação pelve Ó Subiu Apertou o bumbum E desce Sobe Aperta o bumbum lá em cima E desce 30 segundinhos Mantenha o movimento Sobe Aperta o bumbum E desce Aê Já fica no chão E a gente vai fazer Um abdominal Tá? A bicicleta alternada Vamos lá Ó Quando trouxer o joelho Solta o ar Então puxa o joelho E solta O ar Mantenha Aê Respirou 10 segundinhos Vamos fazer uma flexão de braço Vamos lá Quem não conseguir Pode fazer a joelhada Ó Joguei Puxei Joga a mão para o lado E volta Faça no seu ritmo Ó Abri E voltei Pode ser de joelhos Igual a Fernanda Tá fazendo Mantém Aí Continua no chão E vamos fazer um superman alternado Ó Estende Puxa E troca Isso Puxa E troca Aperta o bumbum Aê Subiu 30 segundinhos Pra gente fazer O round 2 Deu pra dar uma cansadinha Mas essa não é uma série Vocês vão morrer Que é uma série que tem exercício de estabilidade Tem um pouco de força E um pouquinho de cardio Também Tá Então vamos preparar E a gente vai começar de novo Na corrida no lugar Vambora Agora já dá pra fazer um pouquinho mais forte Mantém Segura 30 segundinhos Aê Morreu aí Vamos pro agachamento de novo Vamos lá Agachou Traça 2 Ó Agora a gente já vai Deixar um pouquinho mais forte Esse é o round 2 Já dá pra dar uma Aceleradinha E traça Aí Respirou Esse aqui já dá uma ajoelhada Não gosta de brigar Fazer luta E É uma ajoelhada mesmo Que a gente tá fazendo Puxar E joga lá Do lado de novo E você acaba trabalhando Um pouco do equilíbrio E da estabilidade aqui Da perna que tá Se mantendo no chão Aí Prepara 10 segundinhos Pra gente fazer de novo O agachamento isométrico Desci Fiquei Estufa o peito Respira devagar Segura com o quadríceps Força nos calcanhares E vamos segurar Vamos lá Quem não conseguir ficar nessa posição Pode tentar apoiar na parede Se não der mesmo Pode fazer o agachamento Continuar no agachamento Aí Subiu E agora vamos descer Elevação Pelo Calcanhar Calcanhar Sobe Aperta o bumbum E volta É legal É legal É legal Às vezes É um exercício básico Que a gente faz na academia E às vezes é legal Você fazer um exercício Sem o peso Também Pra você sentir Onde você tem que trabalhar Então mesmo pra quem já tá Acostumado a fazer com o peso É interessante fazer sem peso Aê Respirou Vamos fazer A bicicleta Então pode ficar no chão Vamos lá Mantém Não esquece de soprar Aê Respirou Virou Vamos pra flexão de braço Ó Joga do lado E trás Quem morrer Faz o joelhado Se morrer no ajoelhado Faz o comum Aqui ó Pra quem morrer no ajoelhado Tá Na terra Aê Vamos ficar no chão Pra fazer O supermer Mão bem Mão bem Aê Subiu Descansou 30 segundinhos Quem quiser beber uma aguinha Quer beber uma aguinha Fê? Pode beber uma aguinha Interessante Olha pra vocês verem É um desafio Pra todo mundo em casa Corre Fê Não é muito tempo Essa aguinha não Ela faz esse exercício Bem melhor que eu Porque eu já tenho Essa mobilidade reduzida Mas o importante É eu tentar fazer Pra me melhorar Vamos lá Correu Eu tenho que esforçar Pra fazer Um movimento Podem reparar Que a perna dela E o braço dela Sobe mais que o meu Mas é porque eu sou Um pouquinho mais encortado Segura Mantém Aê Respirou Prepara Pra gente voltar No agachamento Vamos lá Puxou Força Vocês não são mais iniciantes Quem já fez Acho que esse é o 18º O 17º Vídeo Então quem já fez Todos os nossos vídeos Não pode mais Ser considerado iniciante Então vocês já conseguem Forçar um pouco mais Respirou 10 segundinhos Vamos lá Prepara Agachou Puxou Desceu Vamos lá Desce Lá embaixo O máximo que você conseguir Desceu E traz o joelho Vamos lá Com bondade Com bondade Com bondade Aê Respirou Vamos fazer O agachamento isométrico Prepara Foi Fica Usa Usa A força Do seu quadríceps Usa A força Do seu bumbum Pra manter Na posição de agachamento Isso Fê Isso mesmo Mantém Doe 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 Mas dá pra segurar Respira Doe Vamos descer Pra elevação Pélvica Então vem Sobe Aperta o bumbum E Força Lens Tem que forçar O bumbum É o que eu falei É interessante Às vezes você tá fazendo Elevação Pélvica Errada Com o peso E aqui Você vai Reaprender Vamos Reaprender O movimento Que aí Quando voltar Pra epidemia Tiver um peso Vocês vão fazer Melhor Aí Ficou Prepara Pra gente Fazer O abdominal Bicicleta Ó Segura Segura Antena Aê Respira Virou Vamos pra flexão Mantém Desce até lá embaixo E volta Mantém Aê Deitou Vamos lá Pra fechar Ó Mantém Aperta O bumbum Perna A porta Do braço Acabando Galera Muito obrigado Descansa Um minutinho Pra gente fazer O bloco 2 Beleza? Bebe uma aguinha Agora E a gente volta Pro bloco 2 Então vamos lá Galera Vamos pro nosso Bloco 2 Pra gente fazer Nossos 3 rounds Do bloco 2 Vamos preparar Aqui Agora tá um pouquinho Mais cansativo Porque o primeiro A gente ficou um pouco Mais no chão Então esse Esse bloco Ele tá um pouquinho Mais exaustivo Tá? Agachamento Com salto Então a gente vai cansar E suar um pouquinho Mais agora Do que no bloco 1 Tá bom? Então prepara Respira A gente vai começar Com deslocamento lateral E tocar o pé lá do lado Ó Ó Leva a mão no pé É bom Que a gente já trabalhe Um pouco dessa mobilidade Inclusive Nossas aulas Têm esse objetivo E no canal da Chase Lançaram lá também Uma aula De mobilidade Interessante Quem quiser Buscá lá Pra fazer Vamos lá Aê Respirou A gente vai começar Já Com a fundo Com salto Então prepara Esse exercício É mais sensativo Vamos lá Ó Subiu Joga lá em cima Faz a troca No alto E faz o afundo E faz o afundo Mantém 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 Vamos descer bem Forçar essa coxa lá embaixo Aê Respirou Vamos descer pro chão E fazer Flexão fechada Quem tiver dificuldade Faça com o joelho Apoiado Igual a que eu tô fazendo Essa flexão Força um pouco mais Do tríceps Então vamos lá Mantém Quem conseguir Desce até lá no chão Igual eu tô fazendo Segura Aê Vamos subir Vamos fazer O aviãozinho Vamos lá Aqui ó Desci Segura o meu tronco Mantém Isso Troca de lado Vamos trabalhar Um pouco dessa estabilidade Do tornozelo Lá embaixo Fecha a escápula Lá em cima Mantém Isso Respirou Vamos fazer Agachamento Com o salto Prepara E vem Mantém Cai Vocês vão cair Amortecendo Com a ponta E já vai Pro calcanhar Ó Amortece E joga Pro calcanhar Aê Respirou Vamos descer Pra ponte E vamos forçar Bumbum Lá em cima Ó E alterna Não esquece De Muxar a barriga Vamos lá Nosso Bumbum Tranquilo Tranquilo aí Fe Então vem Aberta o bumbum E volta Aê Subiu Vamos imitar Um stiff Unilateral Ó Joga E volta Tá vendo Como se fosse Pegar a mão Lá embaixo Ó Dobra levemente A perna Como se fosse Um stiff Tá vendo Ó Dobra só um pouquinho E joga Um pouco Lateral E deixa As costas Retinha Vamos trocar De lado Pra sentir Um pouquinho Posterior E ainda Trabalhar Um pouco De mobilidade Ó Joga a mão Pro lado Às vezes Vai te dar Um pouco Mais de equilíbrio Tá vendo Ó Pode fazer Devagar Se desequilibrou Recupere E volta Vamos lá Aê Respirou Vamos descer Pro abdominal Vamos estender A perna Estende os braços Ó Puxou Puxou E não esquece Da regra Do abdominal Qual que é Soltar o arco Se não soltar o arco Não dá certo Vou explicar A porquinha Depois Vamos Vamos subir Descansa Trinta Segundinhos Pra gente Repetir Prepara Vamos começar Com o nosso Deslocamento lateral Daqui a pouco Eu falo Por que Tem que soprar Na hora De fazer o abdômen Isso é importante Vamos lá galera Quem bebeu Uma aguinha Bebeu Já vai Estar ali Já era Foi Ó Traço Leva o braço Lá no pé Vamos lá galera Eu tô animado Aqui já Acho que o primeiro bloco Foi pra aquecer Esse tá mais difícil Mesmo Aí ele Preparou Afundo com salto Não é isso? Afundo com salto Vamos lá Feito Prepara a perninha Ó Saltou Trocou no alto E desceu Esse é pra Matar Segura Segura São só Trinta Aê Respirou Vamos descer Pra flexão Fechadinha Pra forçar O tríceps E vem Ó Segura Mantendo 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 Tá acabando Aê Repara Vamos repetir O aviãozinho Ó Ó Abre os braços Fecha a escápula Lá atrás Segura Estabiliza Troca Troca a perna Segura Estabiliza Aê Aê Respirou Vamos pro agachamento Vem Vem Usa Um impulso Pra te ajudar E amortense Vamos lá Vamos lá Aê Respirou Vamos fazer a ponte Ó Mantém 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 Vamos lá Vamos subir E stick Vem Ó Ó Vou lá no pé E volto Mantém Mantém Respirou Vamos trocar de lado Ó Ó Vamos lá Mantém Ó Força posterior Acabando Esse Eita 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 Vamos descer Pra fazer Nossa Abdominal Ó Abraça Lá em cima E os braços Bem estendidos E sopra Vamos lá Aê Uh Subiu Olha Esse bloco Já deu pra sentir Estão sendo nove exercícios No bloco um Estava mais fácil O bloco dois Estava mais difícil Agora deu pra sentir Que são nove exercícios Então quem chegou aqui É Chegamos né No nosso último Último bloco Último round Prepara E eu tô pronto Vambora Ó Quem tem energia Joga mais intensidade Força um pouco mais Quem não tem energia Joga mais intensidade Força um pouco mais Vamos lá Porque é o último Daqui a pouco Vai vir aquela sensação De dever cumprido Aê Prepara Afundo com salto Esse é mais fácil Que o último Então vamos por força Mantenha Ó Força Fê É o último Ó Desce lá embaixo E troca Ó Força Fê Força Fê Aê Flexão Flexão Pessoa sem morrer Faça a flexão Normal Que é fechada É mais pesada Agora eu tô cansado Agora eu tô cansado Agora eu vou assar menos Aê Vamos subir Pro aviãozinho Vamos lá Trabalhar Com equilíbrio Então fica Fica E respira Ó Troca a perna Fica Mantém Aí Respira Vamos pro agachamento Com salto Ó Vamos lá Prepara Foi Vamos lá Ñ Ó D Ñ Ñ Ñ D Ñ Ñ Ñ Vamos para a ponte. Stiff. Stiff. Não, é a ponte. Ai, meu Deus. Vamos lá. Segura. Vamos para o Stiff. Gente, a gente errou, mas é isso mesmo. A gente não faz corte. O que a gente está fazendo junto com vocês? Vamos lá. Ó, mantém. Mantém. Vamos lá, galera. Vamos comigo. Mantém. Ae. Respirou. Então é isso. A gente fica aqui morto. Agora a voz não sai. Mas é isso. Eu espero que você em casa esteja com a mesma sensação. De exaustão. Suando. Com dificuldade de falar. Esse é o objetivo. Vamos lá. Vamos lá. Abraça. Ae. Desceu. Vamos para o abdômen. Abraça. E volta. Ó. Abraça. E volta. Sobra. Sobra. Vem. Galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu soei para bastante. Foi um treino diferente hoje. Com dois blocos. Eu comentei do abdominal. Por que a gente tem que soltar o ar na hora do abdômen? É a parte básica do abdômen. Imagina um balão. Eu estou com o abdômen aqui cheio de ar. Imagina que o músculo tem que sobrepor para contrair. Então se eu estou cheio de ar. Não vai fazer essa sobreposição. Não vai ter contração. Então a gente precisa tirar o ar. Para vir com a musculatura e conseguir fazer essa contração muscular. Com mais eficiência. Beleza? Por isso todo o abdominal na hora de contrair. Tem que soltar o ar. Fê. Muito obrigado. Eu suro mais que ela. Olha para vocês. Está plena. Então. Está plena. Muito obrigado. Ela está quase me batendo. Eu falei que ela nem suou. Valeu galera. Até mais. Daqui a pouco a Vê está aí com a gente de novo. Vocês amaram ela. Então. Até mais galera. E aí Obrigado.